Música Fala gente, menina, tudo bem com vocês para mais um vídeo do canal Eu sei que eu já falei isso, o vídeo tá meio longo, já tá com o que? Uns 8 minutos? É, uns 8 minutos galera, e se inscreve no canal galera, deixa o like que eu tava mostrando minha intro E agora vamos dar minha intro porque eu já tenho que fazer vários vídeos pra vocês Essa câmera já tá posicionada, é essa câmera já tá posicionada Eu já vou começar a falar com a galerinha e já volto galera Não, vou acabar com esse vídeo aqui e depois eu faço a parte dessa Se inscreve no canal e deixa o like Opa, papapai, opa, papai Como que é difícil de gravar vídeo? 3, 2, 1 e vai Fala galerinha do YouTube, quem fala é o Zinho Verara Tudo bem com vocês para mais um vídeo Nossa, essa intro foi muito rápida Eu estou gravando vários vídeos Aí Ontem eu postei um vídeo sobre a minha crossball Que é o meu arco Não é arco flecha, não, eu só falei arco flecha É a minha besta É a minha besta Pau Pum Ó, também Será como picareta Beleza 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 galera É Foi um aviso bem rápido Vai ter Nessa semana vai ter Calça 2 sexta Sábado E domingo Porque eu estava doente na semana passada Galera Também está assim Tá muito difícil para não me enganar Então aquela semana Aqueles vídeos que eu postei na última semana Foi vídeo de Que eu já tinha gravado faz tempo Isso aqui é tudo vídeo que eu gravei faz tempo Galera Eu sempre Eu marco um dia Para gravar vídeo Aí eu faço Da semana toda Para ficar já livre Tá bom galera Tô falando muito rápido Se inscreve no canal E deixa o like Tá dando 2 minutos já de vídeo E O Claudio tava me trollando muito Tá lá no canal dele Que é Claudinho Tá lá no canal dele Se vocês quiserem Se inscrevam lá no canal dele Se inscrevam Porque você tá muito top E Enquanto isso Que eu tava gravando Enquanto isso Que eu tava gravando Tava muito legal Tava muito legal Porque Enquanto isso Que eu não tava gravando Não é que eu gosto de gravar É que Eu tava tendo um Tava relaxando Tava relaxando Aí eu tive um monte de ideia de vídeo Então vai sair um monte de vídeo da hora Tá bom galera Que que é Claudio Eita Não vai entrar Quer entrar Não vai entrar Estor Calma Caramba Preciso fazer isso Quase Ó Tira isso aqui Daqui Caramba Então galera É Eu gosto muito do Claudio Eu gosto muito Eu amo esse menino Eu gosto muito do Claudio Galera Mentira Por que você colocou esse vídeo Editor Vai logo Claudio Entra Tô entrando Leo Oi galerinha Eu sou o Claudio Para quem não me conhece Sou o irmão Desse cabeçudo aqui Vocês tão achando que eu tô de roupão né Mas eu não tô de roupão Eu tô com uma blusa nova Que a mamãe copou pra mim Ela tem até bolsa 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 pra guardar Dindim Pra comprar Yakuti Muito Mas muito Yakuti Que Yakuti O que menino Vai Tem uma dor de barriga Pra Yakuti Só pode tomar um Yakuti Por dia No máximo dois Não pode fazer isso Ah É brincadeira Vai Vai Quer tomar um Yakuti Já tomou hoje Leleu Eita Não tomei ainda Yakuti não Tomei ainda Yakuti não Olha Você viu aquele último vídeo Que o editor colocou Que gosta de mim Porque vocês ainda tão Vocês ainda tão Discutindo O que que tá acontecendo Por favor me falha Me falha Me falha Não vou te falar nada Sabe por quê Não vou te falar A briga com o editor É minha Eu tô pagando ele Com Nutella Pra você ter uma ideia Tem que pagar ele o quê 40 reais Mais de 40 reais Só Só pra ele Fazer uns vídeos Top pra galerinha Entendeu É brincadeira Esse editor ainda Brinca comigo Você Ainda Você gosta de mim Editor Com licença De novo Igual aquele vídeo Não é igual aquele vídeo Tá bom Tá bom Com licença Toda Vai Se diverte Se diverte Vai Calma aí Você ainda tá Cosa de mim O que que tá acontecendo Com você Eu não tô te pagando direito Tô Eu não tô te pagando direito Tô Tô Não tô Ah Eu não te pago Eu não te pago Quer que eu mostro foto Pra galerinha Que você Editor Você Tava Tá Se lambuzando Com a Nutella Quer que eu mostre a tapioca Com a Nutella Pra galerinha Pra você ver Não Meu Deus do céu O editor tá bravo comigo De novo E eu não tenho medo de você Você quer o que? Twix Nutella Requeijão Pão Almoço Jantar Panqueca Chocolate de panela Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Que que você quer? Que que você quer, meninos? Que que você quer? Ô, Leleu. Você... Nossa, minha blusa tá toda machada. Mamãe ainda nem baixou. Só queria mostrar isso aqui pra galerinha também. Vou me arrumar aqui no espelho. Será que eu tô bonito? Vai ficar pra leste, né? Vamos ver. Sim, agora sim, tá muito bonito. Leleu, eu quero... Vamos lá. Já deixei o barranco de papelão. Com papelão, vamos olhar, por favor, comigo. Vem, Leleu, vem. Não, vem, 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 vem. Agora você vem aqui. Vem aqui. Leleu, eu vou te pegar. Sai, 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 sai. Não, não. Nem tô batendo em você, tô batendo na sua camiseta. A mãe comprou alguma coisa pra mim? A mãe comprou alguma coisa pra mim? Não. É, mãe, mãe, mamãe. É, mãe. Vamos lá. Cláudio. Eu não vou descer o barranco, tá bom? Eu não vou descer o barranco. Eu não vou descer. Eu tenho medo de descer o barranco. O editor sabe. Eu sou um cagão. Verdade. Vamos acabar o vídeo, galera. Vamos acabar o vídeo, editor. Três. Dois. Um. Já. Então, galerinha. Eu tive uma discussão aqui com o Cláudio. O Cláudio daqui a pouco já vai saindo já. Oh, neném. Ah, Cláudio. Desculpa. Vem aqui, editor. Calma aí. Vem aqui. Vem aqui. Oh, neném. Vai lá, vai lá, Cláudio. Eu já tô indo. Já tô indo. Daqui a pouco vamos ver se é melhor dessa. Tá bom. Meu Deus. Então, galerinha do YouTube. Três, dois, um. Então, fala, galerinha do YouTube. Estamos finalizando o vídeo aqui por aqui. Foi um vídeo bem rápido pra vocês, né? Depois eu faço o meu... Depois eu posto lá no meu Instagram o que aconteceu por trás das câmeras. E tá muito da hora, galera. Fica no canal e deixa o like. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.